Vamos lá, vou ensinar bem devagarinho, bem mesmo, tá? Os passinhos de tango que na verdade vão formar a rumba entre duas águas do nosso querido e saudoso Paco de Lucia. Então, o primeiro passo. Vou fazer um zigue-zague, ó. Um, dois, três, quatro. Tá bom, ó. Diagonal, cruza, lado, junto, pé. 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 De costas. Vai pôr na alça, não usa nada junto com o pé, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De postas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tem uma saia, tá vendo? É, um, dois, três, ó, junta a cabeça, de novo. Um, dois, três, cabeça, cinco, seis, sete, cabeça. Um, dois, três, cabeça e saia, cinco, seis, sete, cabeça. E aqui começa a se apachear. Vamos lá. A gente já foi dando uma hora presencial, tá? Você que é do Rio de Janeiro, você vai entrar em contato comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a cabeça junto com a saia, ó. Um, dois, três e com o pé, ó. Cinco, seis, sete, oito. Vou botar na música. A gente vai ver o que a gente entra. Ó. Ó. Ó, atenção. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, oito. Viu, termina quando começa o palco a tocar, primeiro tem uma percussão, tá? Ó, ó, olha esse que a gente entra Esse que instrumento é esse Percussão Aí já entra o palco 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí eu vou ficar, ó, sim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10